O curso Arte nas Mãos, Fibra do Olho da Carnaúba, segue sendo realizado e agora transformando a matéria-prima da Carnaúba em peças que serão comercializadas e podem ser utilizadas em casa. Há exemplos dos suplás e das redes. O momento formativo é promovido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social por meio da Casa da Costura, no centro de Caxias. O andamento está bem desenvolvido, hoje nós estamos com o quarto dia de trabalho, hoje está sendo a produção, estamos fazendo suplá, estamos fazendo uma rede, tapetes, e sendo que a nossa produção está bem envolvida, as meninas ainda não tinham a prática de trabalhar com a palha e a nossa professora, a Iracy, está bem satisfeita com o trabalho. A artesã ministrante do curso destaca que as alunas que fazem parte dos espaços sociais, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, nos Centros de Convivência, nos CRAS, dentre outros espaços, estão surpreendendo e aprendendo muito rápido. E tem tudo para saírem do curso, com muitos conhecimentos a serem compartilhados. É um pouquinho difícil, né? Mas a gente querendo, a gente consegue, né? Foi um pouco difícil, quando começou eu pensei que não ia conseguir, né? Mas estou conseguindo. Depois da gente pegar a matéria-prima, ela natural, a gente foi lá e coloriu ela, e a gente está fazendo um suplá quadrado, tá? Porque a gente está fazendo o redondo e o quadrado, e é muito gratificante. É cansativo, mas é bom, é bom. Tem pessoas que aprendem rápido, entendeu? E as meninas aqui foram umas que me surpreenderam, aprenderam muito rápido. E da fibra, pode fazer bolsa, tapetes, puf, o que cada uma delas tiver de criatividade, elas conseguem.